Olá, tudo bem? Eu sou Romulo Godinho e esse é o Amanaki Caipira, o canal que traz toda semana vídeos relacionados às coisas simples da vida na roça e também às abelhas nativas do Brasil, conhecidas como abelhas sem ferrão. No vídeo de hoje a gente vai limpar, separar todo esse material aqui, que são paletes e resto de obra de construção. A gente usa esse material, os paletes, esses pedaços para estar fazendo um viveiro, como vocês veem aí no canal, cerca, algum remendo que for preciso da propriedade, algumas peças mais grossas a gente utiliza para estar fazendo a caixinha para as abelhas sem ferrão. E o que não for tão bom para estar usando para esse tipo de coisa, a gente usa como combustível de lenha para estar fazendo um franguinho caipira aí no fogão a lenha. Se você gosta desse tipo de coisa, não sai daí não, esse é o Amanaki Caipira. São pedaços de caibro que sobram do corte do telhado. O pessoal da construção, depois que termina, você conversa com o dono da obra e de repente você ganha esses pedacinhos que o pessoal usa na verdade para queimar. Isso aqui veio para lenha, tá vendo? Muita peça que não dá para aproveitar aqui. Essas peças que estão velhas, a gente vai usar aqui para lenha. E essas que derem para estar aproveitando, a gente vai confeccionar as caixinhas para as abelhas, para estar enxugando os custos aí. E outra coisa interessante que você pode estar usando, olha só, são esses paletes que são usados para estar colocando telha, essas telhas de fibrocimento, aquelas telhas onduladas. Esse aqui é a peça que vai em cima do palete para telha, por isso que ele tem esse chanfro aqui ó, justamente para a onda da telha se acomodar. Mas não atrapalha em nada, porque na verdade a gente vai estar montando a caixinha desse jeito aqui ó. Então o chanfro fica para fora. E depois que você for montar o módulo da Belgear em cima ou sobre ninho, olha só, fica até estiloso, fica bonitinho. Para você confeccionar uma caixa para as abelhas sem ferrão, uma caixa que seja adequada, com a parede grossa para estar atravessando os períodos de frio, não fica tão barato. Você utilizando materiais alternativos que dê para aproveitar é uma boa. Eu consegui esse material de resto de obra e também de material de construção para estar usando. Outra parte interessante também são pedaços de palete que você pode estar usando, olha aqui ó, essa parte da madeira já é a parte de baixo. Ele vem montado dessa forma aqui ó, é a parte de baixo que a gente pode estar usando para estar fazendo as melgueiras. Ele tem aproximadamente... Ele tem aproximadamente 3 centímetros, eucalipto, você pode estar usando para estar fazendo a parte da melgueira. é uma espessura boa, é eucalipto, dá para estar usando. A gente tem que reciclar na maioria do possível para estar diminuindo os custos. Então agora eu vou estar separando esse material, bora lá, porque serviço é mato. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.